Para algumas doenças, a vacina tem que ser atualizada, tem que ser modificada o tempo todo. Vou dar um exemplo escandaloso, gripe, influenza. Essa tem que ser modificada todo ano, na verdade, por quê? Porque o vírus influenza, o vírus da gripe, ele muda de tal forma que aquela vacina anterior já não funciona. Ele muda de tal maneira, então eu preciso atualizar a vacina, preciso mudar mesmo a vacina, certo? Que é o que a gente faz todo ano, eu tomei a vacina desse ano da gripe, puxa, mas no ano passado eu tomei, mas a vacina já é diferente, porque o vírus é diferente, eu vou fazendo isso, né? Esse é um exemplo escandaloso. Para muitas outras vacinas, eu não preciso atualizar, elas são as mesmas, estão mudando, elas vão, claro, vão modificando ao longo do tempo, ficando mais modernas, mas o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Para o coronavírus, até o momento, veja, o coronavírus é uma doença nova, você tem um pouquinho mais de um ano. Doença com um pouquinho mais de um ano é uma doença extremamente nova em medicina. A gente pode aprender novas coisas, semana que vem já pode, não tá valendo alguma coisa que eu tô falando hoje aqui, certo? Mas até o conhecimento científico atual, ele tem mudança sim, né? Todas essas variantes que estão falando, mas não muda a ponto de eu precisar de uma nova vacina, entendeu? Não muda a ponto como é o influenza. Ele muda um pouquinho, que aparentemente, pelo que a gente sabe, estudou até esse momento e viu, essas vacinas atuais estão funcionando.